Música Cerca de 300 integrantes do movimento do Sem Terra invadiram na manhã desta segunda-feira o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os manifestantes reivindicam uma audiência com a presidente Dilma Rousseff para discutir a melhoria e os novos créditos da reforma agrária, que em 2011 foi a pior dos últimos 16 anos. O grupo lembra também o massacre de Eldorado dos Carajás, onde poucas pessoas foram punidas, e que amanhã completa 16 anos. Essa nossa jornada nacional de mobilização, ela tem como objetivo denunciar a sociedade brasileira e cobrar do poder judiciário especial o fim da impunidade do campo. Porque amanhã nós celebramos 16 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Nenhum mandante e nenhum assassino, apesar de terem passado pelo júri popular, ter sido condenado, continuam soltos, continuam em liberdade. E a não punição exemplar aos assassinos tem servido de senha de liberação para continuar matando trabalhadores. Os manifestantes vão ficar acampados até a próxima sexta-feira e pretendem bloquear a entrada de todos os funcionários do Ministério, que até então só conseguem acessar o prédio por uma portaria alternativa. Tipo, eu estou começando a trabalhar agora, não vou poder entrar, até sexta-feira vai ficar esse pessoal dominando o Ministério e muita gente é prejudicada por causa disso. Transcrição e Legendas Pedro Negri